Fala rapaziada, gente, aí, vocês lembram das blusas de chimpa? Blusa de time? Gente, filé, agora tá filé, só 35 reais, viu gente? Lembra? Barão de Ladário, em frente ao Shopping 25, referência, olha o número ali, gente, olha lá, 365, muito fácil de encontrar, vai dar um passeio aí na madrugada, dá uma chegadinha em frente a esse número, blusa de time de chimpa, 35 reais, conjuntinho também infantil, do 2 ao 8, 35 reais, gente, pode ser que daqui a pouquinho aumente um pouquinho, porque a tendência é esfriar, mas deixando aqui pra vocês esse vídeo maravilhoso, deixe seu like, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Compartilhe com os amigos aí, e gente, nosso amigo entrega lá no ônibus, depende da compra de vocês, viu? Compensa, eu trabalho já faz tempo com os produtos dele, produto de qualidade, costura dupla, tá? E ele tem as blusas do Corinthians, tem Palmeiras, tem Vasco, tem Botafogo, tem São Paulo, tem Flamengo, é que as do Flamengo eu comprei o restinho que ele tinha aqui, mas lá na fábrica já tá cheinho. Galera, é isso aí, ó, vamos fazer aqui, contato aqui, que esse aqui é garantido, fornecedor que tá aqui, ó, muitos anos trabalhando no mesmo lugarzinho, no mesmo tripézinho, ó, Barão de Ladário, madrugada riqueza, gente, aqui tá a riqueza de ganhar dinheiro no produto, viu? Barão de Ladário, Silvio Penteado, seguindo pra Juta. Gente, é isso aí, começando o frio, né? Estamos aqui no meio de abril já, em maio tá chegando, e vamos que vamos, né, gente? Vamos que vamos, vamos chacoalhar o pelo, madrugada nos aguarda, vai fazer sua viagem de excursão, dá uma corridinha aqui na Barão de Ladário, os preços tão bons, o moletão tá tudo top, na média de R$ 25,00, mas esse amigo nosso aqui vai deixar pra vocês lá no ônibus, tá ok? Numeração das blusas, vai do P até o GG, lembrando que tem que fazer o contatinho, gente, ele manda foto pra vocês aí, tá joia? Durante a madrugada, é difícil dele tá fazendo isso, porque ele tá atendendo aqui, mas durante o dia, na oportunidade, com certeza ele vai mandar foto, vai responder vocês aí, e vamos lá, né? Tá na hora de investir num produto bom, imagina, gente, eu tenho vendido essas blusas R$ 100,00, dá pra ganhar um dinheirinho, né? Dá mais de 100%, tá joia? Olha como é que tá vazio aqui hoje, porque hoje é quinta-feira, tá? Mas galera, a referência boa é em frente ao Shopping 25, tá joia? Canal tudo no Brás, com o Fabinho, tamo junto, gente. O nosso canal na fonte caiu, mas estamos com esse canal novo aqui, que também já tá bombando. E não se esqueça de inscrever, deixa o seu like aí conosco aí. Beleza? Tchau, tchau, abraço, beijo, fui!